Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social, estamos começando mais um dia do projeto Sniper Kamikaze e eu quero começar primeiro dando um parabéns para nós do Forex Social e do Sniper Kamikaze que o nosso último vídeo foi o vídeo de número 100 do projeto Sniper Kamikaze só depois que eu fiz o vídeo que eu me dei conta e não falei nada, então eu queria comentar isso aí então esse é o vídeo 101, agradecer a você que está acompanhando o projeto aí, viu o desenvolvimento da estratégia e está gostando muito obrigado aí também por estar conosco aí nessa jornada bom, em segundo lugar, alguém anotou a placa do caminhão que passou no mercado hoje por cima de todo mundo, meu povo hoje foi um dia de movimento muito forte no mercado e o nome do jogo foi CPI, foi inflação no último vídeo, no vídeo de segunda-feira, eu trouxe o calendário econômico, não é sempre que eu faço isso mas eu trouxe, falei ó, na quarta-feira vai ter divulgação do CPI e também do CORE expliquei que o CORE é o núcleo da inflação, né, que o CPI é equivalente ao nosso IPCA e o CORE eles excluem coisas mais voláteis, com preço mais volátil tipo alimentos e também gasolina, né, mas mesmo assim a inflação veio bem acima do consenso então a gente vê aqui, ó, aqui tem um consenso, né, esperado pelos economistas todos os economistas que respondem ao questionário e quanto que veio, então a expectativa do CPI ou do CPI aqui pra abril era de 0.2 e quanto que veio? 0.8, tá, mês contra mês isso dá um CPI anualizado aí, ano contra ano, uma inflação, a inflação esperada era de 3.6 a inflação anualizada já batendo 4.2%, tá, ano contra ano tem um efeito de base aí que a gente fala, né, ano passado foi baixo por causa de corona e tal todo mundo sabe disso, mas isso assustou e até o CORE, o que a gente olha lá, a expectativa vira 0.3, veio 0.9 tá, veio muito forte tá sendo puxado muito aí por aluguel lá nos Estados Unidos o preço das casas subindo também traz consigo um aumento no aluguel, né então isso assustou muito os mercados porque eu já falei, já expliquei algumas vezes que o mercado tá com medo de um aumento da inflação faça com que o Banco Central americano suba o juro de curto prazo lá, o que seria o equivalente à taxa Selic deles, né e olha só o que que isso fez no juro de 10 anos lá hoje ele subiu 4.3%, isso é uma alta significativa tinha tempo que a gente não tinha um movimento forte lá no juro de 10 anos, né então, juro de 10 anos subindo forte aí pra 1 ponto, voltou na casa do 1.7 lá que ele tinha voltar, é, caído, né e o VIX aqui que é o índice de volatilidade implícita das ações das bolsas dos Estados Unidos chamado também de índice do medo olha o tamanho do salto que ele deu hoje simplesmente 26% de alta, tá é, muito forte vamos passar pelos movimentos das bolsas mas vamos começar aqui nossa análise como sempre pelo índice dólar então, aqui no diário a gente vê aí uma forte alta do dólar hoje frente à cesta de moedas que compõe o índice dólar, né ele subiu aí 0.67 quase 0.7 então, né, tava assim, um movimento tipo assim ah, agora o dólar vai embora, vai cair, né, vai derreter, digamos assim e chegaram os touros do dólar, né os dólar bulls falaram ah, 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 não tão fácil vamos lá e deram uma carguinha aqui dos touros aí e puxar o dólar pra cima aí com essa expectativa de alta por que muito isso? ah, a pessoa pode falar peraí, mas se vai ter inflação não seria ruim pro dólar, né não por quê? porque essa expectativa de inflação aumenta a expectativa de aumento da taxa de juros e as pessoas pensam peraí, o Banco Central dos Estados Unidos vai subir a taxa de juros antes do que estão esperando então vale a pena ter dólar pra poder pegar esse aumento, né pegar esse carrego aí contra outras moedas, tá de modo geral isso não indica ainda uma reversão da tendência como a gente pode ver aqui, né apesar de ter sido um movimento forte ainda foi um movimento não tão forte quanto o que a gente viu na sexta-feira, né quando vieram baixos os indicadores de de contratações, né justamente porque achavam que a inflação ia vir baixa então o preço voltou mais ou menos lá pra aquele patamar tá no semanal que a gente vê também ainda abaixo da média de 20 pode ter sido só uma retração aquela famosa chacoalhada no mercado, né em termos de posições eu já vou fechar aqui a abinha do calendário econômico já comentei outras vezes nosso website esse aqui é o nosso website tá do Forex Social tem ferramenta pra caramba além do calendário econômico tem diversas ferramentas muito bacanas pra traders aqui se você não conhece te convido aí dar uma olhada lá no nosso site Forex Social só jogar no Google Forex Social ou colocar forextraçocial.com tá bom sobre as posições vamos lá o euro dólar olha só primeiro na segunda-feira né a gente encerrou uma parte da posição aberta que a gente tava no euro a gente tava com um mini lote era 10 micro lotes quer ver vamos lá agora eu tô vendo 08 aqui fiquei até na dúvida vamos ver aqui ó não a gente fechou só no ouro eu achei que eu tivesse fechado no euro também mas eu fechei foi no ouro deixei o euro aberto né e o que aconteceu ele basicamente voltou pro nível que a gente comprou então mostra que como que teria sido inteligente fechar um pedacinho do euro né ontem eu falei ah não tá vendo ó subiu porque seria aqui né na quarta ontem na segunda ontem na terça eu falei ó subiu então foi bom ter deixado aberto e hoje teve essa porradinha aí mostrando pra gente que quando ele estica assim vale a pena sair um pouquinho né assim fazer um fechamento parcial a gente manteve especialmente por quê porque olhando no semanal ainda tinha muito espaço pra crescer e ainda tem não é motivo pra desesperar é uma coisa pra gente ficar atento agora o seguinte essa essa CPI que saiu hoje vai ser o suficiente pra criar um novo movimento ou foi só um movimento forte aqui que teve muita pegada de stop né então vai vai ser algo importante amanhã tem preço é vendas do varejo retail sales que também pode dizer muita coisa então também pode dar uma balançadinha na verdade é na sexta que sai o retail sales desculpa amanhã é quinta ainda mas uma coisa que preocupa a gente um pouco é como que foi forte o volume hoje nessa queda aqui mas enfim vamos deixar nossa operação aberta nosso stop tá aqui que como eu falei ele praticamente voltou pro nosso preço nosso stop tá aqui nossa trade ainda não foi invalidada apesar desse retorno segurou a média de 20 vamos deixar rolar né outro par que andou muito foi o dólar e ien hoje né assim eu falei que eu não acreditava no ien olha que legal bonitinho também ele foi rompeu a média e esse suporte testou pelo outro lado ficou aqui hoje subiu né eu falei que eu acreditava mais no dólar aqui contra o ien não que justificasse a gente abrir uma posição por causa da estratégia do sniper mas hoje eu até pensei poderia ter sido interessante né ter sido um hedge pra todas as nossas posições que eram contra o dólar ter entrado a favor do dólar aqui poderia ter sido interessante mas não tá na estratégia do sniper né só um parêntese aí vamos deixar rolar no semanal também tá bonitinho bem positivo eu continuo acreditando no ien caindo tá inclusive em frente ao euro que é um que a gente tem a a posição já há algum tempo né nossa posição aberta lá já mostrei algumas vezes como que a gente foi vendendo realizando lucros né poderia até ter comprado de novo aqui olhando em retrospecto né quando ele voltou perto da média de 20 aqui era outra compra mas como a gente já tava comprado acho que talvez tenha ficado um pouco enviesado né mas de toda forma hoje dia 12 andou um pouquinho já tá andando um pouquinho de novo né que já abriu a Ásia nós estamos aí com essa posição 53 dólares no positivo é uma posição relativamente pequena 0,02 2 microlots mas como ele já andou muito né nós estamos falando aí de uma posição que já andou em pips já andou aí dá pra colocar aqui 320 pips 320 pips tá um movimento muito forte que a gente conseguiu capturar nós estamos também segurando essa operação aí ó já tem quantos dias ali um mês e 14 de um mês e meio tá 38 dias úteis 38 candles que ele mostrou ali certo vamos deixar rolar aí o o o o semanal a gente vê que tá começando a ficar chicado também daqui a pouco já procurar desfazer um pouquinho mas assim também estamos bem positivos com essa operação aí tá positiva assim com uma visão positiva dólar australiano hoje ele apanhou bem tava indo tudo bonitinho né se não fosse todas as moedas tomaria uma porrada forte aí pro dólar hoje então invalidou esse nosso price action que é esperado aqui, e mais uma vez esperar para ver o dólar australiano. Então, isso aqui virou um falso rompimento, de certa forma, naquele nível lá. No semanal, ele continua acima da média de 20, mas nós estamos fora do dólar australiano, não compramos e vamos deixar rolar. Então, os próximos dias, quinta e sexta, vão ser importantíssimos para a gente ver se esse medo da inflação vai ser suficiente para reverter essa tendência de queda do dólar mais uma vez. O que a gente tinha visto aqui, se a gente colocar no semanal, o que a gente tinha concluído? Viu o dólar caindo, parecia que ia reverter a tendência, mas não. Ele voltou a fazer mínimas de novo. Mas se ele conseguir segurar, olha só, vai ser uma mínima mais alta aqui. Então, pode ser uma tendência de alta no semanal, que ele esticou, retraiu para poder ir de novo. Então, essa visão também é possível. Então, temos que acompanhar com calma. O dólar australiano, por enquanto, no semanal, está segurando a média de 20, mas ele rompendo essa média, ou ele rompendo esse nível aqui, é um nível importantíssimo, lá do 75, mas olha o que é 75. O 75 está aqui embaixo. É acima de 75, um nível, eu diria, importante aqui, no 7,624. Aí abre a porteira para ele fazer uma correção mais forte aqui. Mas nós estamos fora, só acompanhando. Petróleo, petróleo. Nós abrimos uma operação na segunda também, que foi dia 10. Foi até positivo para a gente ontem. Hoje, o petróleo também foi uma das poucas coisas que subiu frente ao dólar. Algo que é bem positivo para a gente, no sentido de que um dia que o dólar porrou, tudo caiu frente ao dólar, o petróleo ainda conseguiu subir. É muito legal. Também a mesma coisa, deixar andar. A gente vê que o petróleo é uma das poucas coisas que andou para o nosso favor e está no positivo, 22 dólares. Segurou, né? Ah, uma coisa que eu queria falar, até no meio, um pouquinho antes do final do dia, lá para as quatro da tarde, a gente ainda estava acima dos 3 mil dólares aqui. Muito engraçado. Parece que o mercado não quer deixar a gente ficar com os 3 mil dólares. A gente faz vídeo falando, ae, 3 mil dólares. 50% de retorno, o mercado fala, ae, você está achando? Vou te mostrar como é que funciona. Aí faz um movimento forte desse hoje. Mas, enfim, estamos lá, agarrado. O ouro. O ouro é óbvio que caiu hoje. Ele já estava um pouquinho esticado. Tanto que, como eu mostrei, na segunda-feira a gente realizou. Então, foi assim, perfeita aquela realização do ouro. Vamos lá no histórico aqui. Olha só, a gente vendeu ouro. Close price 18,34,87. Olha só, vou até colocar aqui. Inserir. Ah, isso aqui vai ser só para mostrar onde é que foi. 18,34,87. Não é isso? 18,34,87. Olha lá. Olha onde é que nós conseguimos fechar. Fechamos o ouro aqui, né? Num nível muito bom. Esse fechamento parcial que eu falei, no diário esticou. Embolsamos um pouquinho do lucro, esperando um retorno para talvez entrar de novo. Vamos ver. Mas estamos com a nossa posição aberta. Então, foi um movimento relativamente forte. O ouro caiu no 1,20%. Nessa história, né? Se o Banco Central vai subir os juros, o ouro perde. O ouro está numa coisa muito engraçada. Por quê? Porque se o Banco Central for subir o juro, o ouro perde atratividade. Mas ele, ao mesmo tempo, ele é um ativo que tende a ser atrativo em cenário inflacionário. Então, ele vai sofrer quando o juro aqui de 10 anos abrir muito, mas ele tende a ganhar no longo prazo aí. Então, é um ativo legal para se pensar e posicionar, tá? Com essa visão de longo prazo. A gente vê que hoje ele já está até ganhando um pouquinho aí. Ele nem chegou a voltar na média ainda. Aqui, ele voltando nessa média de 20 aqui, nesse suporte horizontal, é mais compra. É compra de novo, tá? Até segunda ordem. Por enquanto, não dá para a gente entrar, porque ele já está muito longe da média de 20, tá? A mesma coisa vale para a prata, que eu estou falando, que eu estou acompanhando. A perda na prata foi ainda maior, 2,15, porque ela é mais volátil que o ouro, né? E ela fez até uma mínima mais baixa que as outras. Mas hoje já está subindo 0,24 também. Olha como é que ela é bem mais volátil, né? Estou doido para comprar uma pratinha, mas assim, está complexo, né? Está difícil, porque ele já está longe da média de 20 ali no diário. Bom, próximo ativo aqui que a gente olha é Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin aqui no final do dia apanhou bem. Olha, na última hora aí, ele caiu, estava caindo ao longo do dia 4% e tal. Agora, no final do dia, nessa hora, agora, caindo aí mais 2,7%. Também é um ativo que sofre, como todos os outros, né? Num dia de dólar forte. Não está conseguindo ir muito abaixo aqui desse suportezinho, né? Ele foi lá, pegou uns stop ali embaixo, mas parece que encontrou comprador. Então, quem tem criptoativo tem que ficar de olho aí que se o Bitcoin romper esse nível aqui no diário, aí é porta do inferno que se abre, digamos assim. Na verdade, só para ele cair até aqui, já é mais 10% de queda. Mas aí, se ele cair até aqui, se a gente olhar no semanal, ele, depois desses 10%, é mais 18%. Então, é 30%, 40% que vai assim, ó, em 3, 4 dias. Tem que ficar muito esperto aí quem não está com a visão de longo prazo, tá? Um ponto positivo aqui é que a gente vê que as altcoins, né? Não estão sofrendo tanto. O Ether, né? Da rede Ethereum aqui, está subindo frente ao Bitcoin. Então, em relação ao dólar, a gente vê que deve estar caindo tipo 1%. Mas, enfim, outro assunto. Bolsa, vamos lá. Vou passar a Nasdaq aqui, porque eu tenho mostrado ela de vez em quando. Olha hoje, simplesmente, a quedinha dela. Tomou mais uma quedinha de 2,6%. Então, correção forte aí na Nasdaq, que está desde o topo lá até aqui, ó. Já caiu aí 7,7%. A gente vê que no semanal ainda tem muito espaço para ela retrair, né? Voltou perto da média de 20%, fazendo meio que um topo duplo aqui. As empresas de tecnologia são mais sensíveis a essa questão do juro, tá? Por isso que elas caem mais, por isso que eu estou chamando a atenção. Mas a gente, como Sniper, não opera. A gente opera o S&P, né? Que a gente vê que apesar da queda que também foi significativa, vamos lá no diário, ó. Uma queda significativa no diário hoje, 2,14%. Eu ia falar que não tinha rompido a média, mas aquela era no semanal, né? No diário a gente vê que ele rompeu, já chegou aqui embaixo, nós estamos fora. Ainda bem que nós estamos fora. Pegou lá naquele nosso stop e a gente não entrou. Então, também é só acompanhar, né? Agora o Sniper, por incrível que pareça, vai ter que voltar a pensar em olhar a venda de bolsa, né? Só que também, só depois que vier para baixo aqui no semanal. Então, é muito difícil de aparecer uma venda aí em bolsa, mas nada impede, né? Se eu entrar numa espiral aí de pânico, pode acontecer. Vamos agora só acompanhar, tá? Isso, bolsa dos Estados Unidos, bolsa da Alemanha. Hoje o movimento não foi tão forte de queda, porque ele já tinha caído bem, né? Nos dias anteriores, hoje foi uma queda só de 0,2 aí. Segurou relativamente bem a bolsa da Alemanha. A gente vê que no semanal ainda está meio de lado lá. Então, a bolsa da Alemanha segurou um pouquinho aí, tá? Até porque o euro caiu, né? Então, euro caindo, a bolsa da Alemanha cotada em euro, ela tende a não cair tanto assim, tá? Vamos lá, seguindo aqui, bolsa brasileira. Bolsa brasileira também tomou uma porradinha de 2,4 e bolsa brasileira nós temos no Sniper, né? Nós estamos comprados no Sniper aqui, no Sniper. Ele estava no positivo, aí hoje com esse movimento voltou para o negativo. Nós temos um micro lote de bolsa brasileira. Ele está aqui, aqui. Nossa entrada é nesse nível aqui, né? Então, vamos para o negativo aí, bonitinho, tá? Hoje, assim, chegou até a ter um pouquinho de alta nas oscilações. Ele abriu com gap, subiu e tal, mas foi no final do dia que acelerou. Se a gente colocar no gráfico de uma hora, olha só. No final do dia deu uma acelerada nessa venda aqui, ó. Bem interessante, tá? Olha, bem na hora do fechamento, um volume grande lá na hora do leilão de fechamento, tá? Foi tipo 0,6 da queda, foi só lá no fechamento. Tem um small... Olha o índice de small cap que eu acompanho, que porrada. Caiu 4% hoje. Ele tem um tempão que eu acompanho, porque eu tenho na minha carteira pessoal também esse ETF de... Esse ETF aqui, small 11. E quando ele chega perto dessa... Ele tem essa trendline que vem lá de, na verdade, de 2018, respeitou. Aí vem aqui pandemia, ele vem sempre que ele chega nessa trendline, ó. Fica uma certa indecisão. Ontem ele foi, subiu bonitão lá, encostou na trendline de novo. Aí hoje, óbvio, teve um evento, derrubou 4% o bonitão. Não operamos também no sniper, mas é uma coisa que eu fico de olho, porque também é um... É mais sensível, né? Do que o ETF ou o índice de grandes empresas, blue chips, né? Que a gente fala. Por fim, dólar. Dólar real. O dólar também se apreciou frente ao real, como ele fez diante de todas as moedas do mundo, né? Também foi no final do dia que deu uma acelerada, ó. Nas últimas horas do dia. Ele até segurou um pouquinho no começo do dia, né? A notícia, mas depois no final do dia ele não aguentou. E deu uma esticadinha final aí nas últimas duas horas de pregão, tá? Pro sniper, o sniper tá esperando essa volta aqui na média de 20 pra entrar vendido, né? Porque a gente vê que no semanal aqui o dólar foi... E olha como é que tecnicamente, assim... É engraçado demais. Parece que as notícias do mundo combinam com o técnico, né? Assim, já tava aqui... Olha só, o preço já tinha chegado nessa trendline aqui. A gente já tá falando, ó... Tá difícil dele romper isso aqui. É uma linha de tendência de alta muito forte. Aí vai e tem essa notícia que faz o dólar subir no mundo inteiro. É muito engraçado essas coincidências, entre aspas aí. Bom, por hoje é isso. Muito fortes movimentos. Então, ponto-chave aqui. Acompanhar se isso... Ponto 1, né? Acompanhar se isso que aconteceu hoje vai ser suficiente pra inverter a tendência de queda que o dólar tava. Vamos ver quinta e sexta talvez sejam dois dias muito importantes aí. Talvez no ano sejam dias importantíssimos. E outro ponto importante que eu queria chamar a atenção é aqui da nossa conta, né? Que apesar disso tudo, continuamos aí com o lucro em relação às posições abertas. Tava mais ou menos 300 dólares. Caiu metade o lucro flutuante. Mas, assim, estamos com o nosso risco relativamente sob controle, né? Sim, tem nossos stop losses ou stop loss, sei lá, todos colocados. Não podemos desesperar. Os preços ainda permanecem acima da média de 20. Exceção aqui da Bolsa Brasileira, né? Mas a maioria continua acima da média de 20. Permanece a nossa tendência que fez a gente entrar intacta. Os mais corajosos poderiam até aumentar. Se a gente tivesse, por exemplo, desfeito uma posição do euro ali, a gente poderia até aumentar um pouquinho aqui essa posição. Mas aqui já tá com um risco grande, né? De 100 dólares que é mais ou menos 3% da conta, né? Um pouco mais de 3%, tá certo? Então, é isso aí. Te agradeço mais uma vez por estar acompanhando. Especialmente se você tá acompanhando lá desde o começo. Se você assistiu os 100 episódios, então você tá de parabéns assim como a gente, tá? Um forte abraço pra você e até o próximo vídeo.